Oi gente, tudo bem? Eu, Elton Reis de cá, você do lado daí, acompanhando a festa da música sertaneja. Está no ar o nosso programa Viola do Brasil, e hoje o programa tá, ó, recheado de coisas boas. Quero mandar um abraço pro pessoal do Brasil todo que acompanha a nossa programação pela nossa TV, a TV Grava. TV Grava, um novo jeito de ver TV. E hoje eu vou ensinar pra você como que você vai acessar a TV Grava, além de acessar pelo tvgrava.com. Entra aí, gente, ó, no Facebook da TV Grava, na página, digita aí, TV Grava, vai na página. Do lado esquerdo da página, você desce até lá embaixo, o último ícone, TV Online. Clica lá que você vai assistir tudo que passa na TV Grava, 24 horas de programação especial pra tua família. O Viola do Brasil tá trazendo hoje coisa muito bacana, gente. Nós estamos trazendo hoje um especial muito bonito com Lourenço e Lourival. Teremos ainda Zé Carlos e Jota Bim. E os meus amigos lá de Bambuí, Jair e Osmar. É o programa Viola do Brasil que começa agora. Roda a vinheta! E os meus amigos lá de Bambuí, Jair e Osmar. Programa Viola do Brasil e, conforme eu falei pra vocês, hoje, bacana Lourenço e Lourival. Vamos começar o programa com Lourenço e Lourival? Nós gravamos o show bacana do Lourenço e Lourival na cidade de Alterosa, no sul de Minas, né? Um abração pro pessoal de Alterosa. Um abração pro Mané do restaurante. Restaurante do Mané. Mané, um abração, viu? Aproveitar, gente, tô mandando um abraço. Manda um abraço pros amigos da FitoVete, onde eu comprei esse chapéu muito bacana. Tudo para o produtor você vai encontrar na FitoVete, em Paraguaçu. Vamos fazer o seguinte. Vamos rodar aí três modão bacana com Lourenço e Lourival no programa Viola do Brasil. E você que está sintonizado conosco, avisa os vizinhos, avisa a família. Está no ar o programa Viola do Brasil. Canta aí, Lourenço e Lourival. Filho, quero pedir algumas coisas pra você. Faça esforço, se puder me atender. O teu pai vai precisar de atenção. Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir. Quando você me chamar, eu não ouvi. Tente entender a minha falta de audição. Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar. E por acaso minha voz não escutar. É que eu perdi a resistência do pulmão. Filho, se eu ficar resmungando quanto lixo. Filho, não se preocupe, é o início da velhice. E para isso não existe solução. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que um ser humano se envelheça. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando aqui, vem te merecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Filho, se eu deixar, eu vou cair na minha mão. Não vai pensar que é com falta de atenção. Eu jamais faria isso por maldade. Filho, se eu ficar de madrugada por aí. Vento fantasma pela casa sem dormir. Será também pelo excesso da Itália. Filho, se eu ficar de madrugada por aí. Filho, teu cuidado não é por obrigação. Agradeço toda a sua proteção. E pelos lindos netos que você me deu. Filho, a vida é assim. O tempo passa e tudo muda. Fique sabendo que vai precisar de ajuda. Quando você fica velho feito eu. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal ser humano semelheça. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de enverdecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Meu filho, meu filho, cuida de mim. Posso saber essa música que vocês estão assistindo? Estou pedindo pra você cuidar de mim. Filho, você está aqui perto de mim. Vamos conversar um pouco, como sempre a gente faz. Filho, você nem imagina o quanto lhe admiro. Filho, eu comecei seu pai. Filho, eu comecei seu pai. Filho, estamos na mesma estada. Só quero que você siga todos os passos meus. Vivo você em toda a minha vida. Oi, o mais velho presente que recebi de Deus. Filho, meu querido, amado amigo. Obrigado, meu rapaz. Vou me dar tanta alegria. Filho, se me ensinar, conte comigo. Porque você é o filho que tanto sonhei de um dia. Filho, sinta aqui perto de mim. Vamos conversar um pouco, como sempre a gente faz. Filho, você nem imagina o quanto eu te admiro. E me orgulhem ser teu pai. Filho, estamos na mesma estada. Só quero que você siga todos os passos meus. Filho, você em toda a minha vida. Oi, o mais velho presente que recebi de Deus. Filho, meu querido, amado amigo. Obrigado, meu rapaz. Vou me dar tanta alegria. Filho, se me ensinar, conte comigo. Porque você é o filho que tanto sonhei de um dia. Filho, meu querido, amado amigo. Obrigado, meu rapaz. Vou me dar tanta alegria. Filho, se me ensinar, conte comigo. Filho, meu rapaz. E aí Eu quero bem, eu queria também ter a sua amizade Já quis ser alegre, mas nada consigo Por trazer comigo a dor no meu peito Porque seu marido sempre te abraçando Às vezes beijando e aceito o despeito Eu fico pensando na sua beleza Porque a natureza te fez ela assim Pra eu ser feliz, me responda então Se o seu coração também gosta de mim Eu sinto ciúmes e tenho desejo De provar o beijo dos nossos céus Se amar com Deus, estou condenado Por ter começado com o que não é meu Se vive com o outro, nós não prometitam Pois temos na vida um destino igual Nós fomos a cruzar e encontraram Depois foi assinar nós dois Um encontro fatal Não pude esquecer e dormindo sonhava Eu te abraçando e na hora acordei Suspirei pensando que eu tinha sonhado E apaixonado Por que eu fiquei Por ser escasada não é prisioneira De qualquer maneira sentir a ilusão Seu marido pode olhar o que anda Mas ele não manda no seu coração Não quero, por isso, destruindo os mares Podemos amar e viver separados Guardar o segredo, és tudo o que peço Ao que eu confesso, também sou casado Eu tenho sofrido tanto Amando quem não me pertence Ela é uma criança O seu amor é inocente Ela também me ama O amor assim é pecado Ela é criança de tudo E eu sou um homem casado Vou, vou deixar que eu amo Vou, vou ficar chorando Mas deixar esse amor é preciso Ela é criança de tudo O amor inocente não tem juízo Naquela noite ele festa Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos e o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor Cada vez mais nosso amor E ao sempre florescendo Ateu de nós, a grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Na forma de um coração Você canta e ainda não tem cd gravado? Você tem cd gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic Arroba gmail.com Ou ligue 3532913378 Arroba gmail.com Programa Viola do Brasil Recebendo com muito carinho A dupla Lourenço e Lorival A dupla conhecida como As Vozes Cristal do nosso Brasil Tudo bem, Lourenço? Louvado seja Deus Tudo bem É um prazer estar com vocês aqui Nessa emissora Nessa televisão E que Deus Proteja vocês Do programa Maravilha De cá eu tenho o Lorival Tudo bem, Lorival? Obrigado, Neto É um prazer enorme Falar com vocês Aqui dessa emissora Desse canal Porque a gente agradece vocês Porque vocês Está sempre presente Na música sertaneja Nosso muito obrigado Lourenço e Lorival Quantos anos de dupla? Conta pra gente É que nós cantamos já faz 60 anos Na estrada mesmo 57 57 Quantos LPs, CDs gravados? O Lourenço já falou 57 58? 57 estrada e 57 CD Só que está saindo agora 50 58 Muita velha 58 Muita velha Muita velha O sertanejo não tem Quinta gésima É 58 58 Dupla Lourenço e Lorival Qual o primeiro sucesso Que o pessoal Que começou a tocar na rádio E o pessoal Que quer ouvir Lourenço e Lorival Conta pra gente O preço da mentira O preço da mentira Que ano que o preço da mentira saiu? O preço da mentira saiu Em 65 Por aí Até 63 63 Saiu o preço da mentira Foi a nossa primeira música E qual a gravadora? Saiu pela Chanteclair Chanteclair Ela tinha um galinho no selo Era um disco 78 rotação Era duas músicas só De um lado uma Do outro lado outra música O preço da mentira Depois o preço da mentira Vem consolidar o nome da dupla Vocês são de que cidade do nosso país? Eu sou de Sertãozinho Vizinho de Ribeirão Preto Estado de São Paulo E foi onde eu nasci Na fazenda Mas registrei Meu pai e minha mãe Me registrou em Sertãozinho Aproveitar Mandar um abraço Pessoal de Sertãozinho O programa Viola do Brasil Também roda em Sertãozinho Através do Canal 9 Na net Do nosso querido lá Maurício Maurício Garrafa Que cuida do pessoal sertanejo Lá de Sertãozinho Ribeirão Preto Conta pra gente Lorival E eu já sou De Edomão Hoje nós somos Cidadão Ribeirão Preto Porque nós somos De Ribeirão Preto Moramos em Ribeirão Preto Mas tem vergonha De falar de Ribeirão Preto Agora No momento Porque está feio O negócio Mas vai ficar bonito Se Deus quiser Um abraço Para o povo De Ribeirão Preto Sertãozinho De toda a região E aonde vai Esse canal De vocês A gente manda um abraço Lembrando pra vocês Que o Viola do Brasil É transmitido pela TV Cord Americana Sumaré Valinhos Vinhedos Região de Campinas Canal 9 Sertãozinho Região TV Grava Valfenas Sul de Minas Pra todo o Brasil Também através do www.tvgrava.com Que a internet Hoje é o caminho Maravilhoso Pra divulgação É A maior divulgação Hoje No meu modo de pensar É a internet É mais que a televisão A televisão É só pra alguns E a internet É pra todos É pra todos Frase inteligentíssima Do nosso querido Lourenço Lorival Aqui A televisão É pra poucos A internet É pra todo mundo Agora conta pra mim O seguinte Quando que veio O segundo sucesso E qual foi o sucesso O segundo sucesso Já foi em 65 Malandrinha Aí depois Vem a sua decisão Aí depois Logo em seguida Nós já gravamos Como eu chorei Que estourou E até no Portugal Bom Em toda a Europa Essa música tocou Até no Japão Bom Você sabe Que tem uma rádio Sertanejo No Japão A Rádio Calapalo É do nosso grande amigo JK E ele é 24 horas No ar De música sertaneja No Japão Parabéns Por esse lindo projeto A gente acompanha ele Também Um abração E parabéns Agora conta pra gente Quando que surgiu A tal da Menina da Aldeia Foi Aí já foi Menina da Aldeia Foi em 68 E nós gravamos E nós gravamos A menina da menina da menina da menina da menina da aldeia Relógio quebrado Sua decisão Como eu chorei Como eu chorei Menino caçador Velha porteira E meu reino encantado Se eu for falar as músicas nossas que o povo pede Eu vou ficar aqui uma meia hora falando Nós temos Nós temos É Mil e onze músicas gravadas Mil e onze Uma coisa importante Mil e onze canções gravadas Qual canção que Lourenço Olival Tem o desejo de gravar Que ainda não gravou Eu tenho Muitas músicas que eu tenho desejo de gravar Disco voador Disco voador É uma música que o Então é isso Que a música que foi feita em 1900 E Essa música Ela foi O Ted V Ela fez Em 1960 E Daqui a cem anos Essa música vai existir também São coisas que entram pra história da música É música que foi escrita Pro resto da vida De todos Aquele que Que ele fala Tomara que seja verdade Que exista mesmo Disco voador E depois remata A música remata Falando Tudo que não presta Morre por si mesmo É por aí mesmo Gente Nós queremos agradecer A cordialidade A receptividade Com a nossa TV Com o nosso programa Viola do Brasil E desejar pra vocês Cada vez mais sucesso Em nome da TV Grava Do programa Viola do Brasil Quero agradecer por tudo Que vocês vêm construindo Na nossa música sertaneja Lembrando que vocês dois Tenho o prazer de falar Que se tornaram Monumentos Já é patrimônio Da música sertaneja Parabéns de coração E eu tenho uma coisa Eu e Lourenço Nós agradecemos muito a Deus Primeiro a Deus Depois nossos fãs E que nós cantamos Já pra 58 anos 57, 58 anos E graças a Deus Na mesma altura Que nós começamos Não perdemos a voz Cantamos na mesma altura No show No disco Você pode pegar Nosso primeiro disco E comparar com o disco de agora O de agora Tá mais bonito Porque a mixagem É melhor Que antigamente não tinha O recurso que tem hoje Mas a altura da voz É a mesma Aproveita os nossos microfones A nossa lente da TV Grava Do Viola do Brasil Orem Orem bastante Peça a Deus Para que o nosso político Endireite o país Porque até agora Tá meio atrapalhado Mas tenho fé em Deus Que Deus vai consertar Maravilha Aproveita nossas lentes Eu quero desejar Para todos os ouvintes Da Viola do Brasil A vocês Da emissora Que Deus proteja Que Deus abençoe vocês E para todos os radialistas Que nem vocês Que divulgam tanto a gente A música sertaneja A gente só tem que agradecer A Deus Primeiro Depois vocês Elton Reis Que eu vejo falar tanto É um prazer em conhecer Porque vejo falar Muito de vocês De Elton Reis E a gente não conhecia Ele não sabia Que era essa pessoa Tão humilde Simpática Que a gente Tem que guardar No coração Deus abençoe Sucesso cada vez mais Amém Amém Que Deus te abençoe também Um abraço Um abraço Que estou dando Em todos os nossos fãs De todo o Brasil Através dessa Dessa emissora Desse canal Esse aperto de mão Que eu dei em você É em você E em todos os nossos fãs Programa Viola do Brasil Lourenço Lorival A dupla Cristal Do nosso Brasil Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Grava Music Arroba Gmail Ou ligue 35 3291 3378 Música 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 Programa Viola do Brasil De volta na sua telinha Quero mandar um abração Para todos que acompanham A nossa programação Está aqui gente O CD do Elton Reis Esse seu amigo Que canta Que faz aqui O programa Viola do Brasil Que apresenta o Viola do Brasil E você pode ter esse CD Entre em contato com a nossa produção E leve para a sua casa Sucessos do amigo aqui Elton Reis Gente Nós estivemos fazendo A programação do Viola do Brasil Em várias cidades Então você pode avisar o prefeito aí Para levar a Caravana Viola do Brasil Com vários artistas Para o aniversário da tua cidade Tá Pega o nosso telefone Que passa toda hora aqui embaixo E avisa o prefeito Ô prefeito Vamos trazer o Elton Reis Ele traz um tanto de artista É a Caravana Viola do Brasil Tá bom Quero cantar aí na tua cidade E levar as duplas famosas Na tua cidade Liga para nós Chama a gente aí Nós teremos agora gente Os meninos que vieram E cantam bonito demais Quero até mandar um abração Para o Fábio Lá de Corderópolis Que trouxe umas duplas Ó Supimpa gente Vai cantar para a gente agora Aqui no Viola do Brasil A dupla Zé Carlos E Jota Bim Eu sou o sujeito do mundo lá fora Que então colabora com os necessitados Longe de seus pais Via aquele moço No fundo do poço Passando apertado Consigo trazia a mala amarela Lembrança revela De um velho cortês O jovem temia Seu futuro morto Para o seu conforto A mala eu comprei Ouvindo no rádio De dentro da sala Que o moço da mala Pra casa voltou E não resistiu Sua liberdade De tanta saudade Os pais procurou O velho sentiu A falta da mala Meu filho me fala A pura verdade A mala eu vendi De muita importância Não foi por ganância Foi necessidade O velho falou A importância da mala Meu filho nem fala O que se passou No mundo lá fora É melhor quem se cala O símbolo da mala É o seu avô E de hoje em diante Esqueça o passado Está perdoado Meu filho voltou Quem comprou a mala É um bom sujeito Que faça proveito A sorte eu lhe dou Ouvindo esta frase No trem embarquei A mala eu peguei Fui lá pro sertão Chegando na casa Do moço viajante No mesmo instante Dei a saudação Conhece seus pais De frente a frente Dei-lhe presente A mala da esquema Que sirva de exemplo Para a humanidade Que a honestidade É coisa divina Voltei satisfeito Com a missão cumprida A estrada da vida Tem muita cancela Mas tenho orgulho De ser um comprador Nazão que voltou A mala amarela Programa Viola do Brasil Mala Amarela A volta da Mala Amarela O Clementino estava bem inspirado Quando ele fez essa moda Sim, essa música foi bonita A melodia, a letra Ficou com pegada Ficou bacana Ficou bacana O pessoal está curtindo pra caramba E o Clementino é da cidade de Corderópolis? Ele é um amigo nosso de Rio Claro Compositor Curte muito Canta bem também E ele manda bem O comprador da Mala Amarela E passou pra gente Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer um convite Pro Clementino Vir pro programa Viola do Brasil E gravar conosco Clementino Vem pra cá Vamos contar a tua história aqui Cantar umas modas E saber um pouco mais a fundo Como que você se inspirou Pra fazer Essa canção Que ficou muito bacana Na voz de vocês Parabéns Obrigado Vamos tomar uma aguinha A gente volta rapidinho É só uma aguinha Aguarde aí Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Grava Music Arroba Gmail Ou ligue 3532913378 Vem para a gravadora 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 Programa Viola do Brasil Eu, Elton Reis de cá, você do lado daí Acompanhando a festa da música sertaneja Gente, eu quero mandar um abraço para todos os comunicadores Meus amigos do rádio e da TV Em especial aos comunicadores da TV Então um abração para todos vocês que divulgam os nossos artistas Pelas emissoras nacionais ou regionais Pessoal do programa Sertão em Festa O pessoal do programa Caipira Sertanejo Brasil Caipira Gente, eu não vou citar os nomes Mas é muita gente bacana trabalhando com moda E distribuindo e divulgando e valorizando a nossa cultura A cultura da música sertaneja Ô Zé Carlos, canta mais um modão para nós Qual que é o próximo modão? Esse modão é O Prisioneiro Uma composição de Vicente Dias e Ronaldo Viola Que nós tivemos o privilégio também de fazer uma regravação dela Cantando O Prisioneiro Zé Carlos e Jotabim aqui no programa Viola do Brasil Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abri o meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro No resto da vida Se ela me soltar agora Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Grava Music Arroba Gmail Ou ligue 3532913378 A sua gravadora A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Elton Reis, quero informar para você que está assistindo pela primeira vez, o programa está no quarto ano, nós estamos em várias emissoras do Brasil todo, e se você não acessa ou não tem acesso à TV que transmite o programa Viola do Brasil, vai lá no teu prefeito, fala, ó, liga para o pessoal da TV Grava, vamos colocar o Viola do Brasil aqui na nossa região, na nossa cidade. E se você não conseguir, entra no Facebook da TV Grava, entra no site também, tvgrava.com, e acompanhe a nossa programação, sempre valorizando a cultura do nosso país. Quero agradecer a participação de vocês no programa, sempre que for lançar música nova, entre em contato conosco, vem cantar com a gente. Com certeza, pode deixar, o convite está feito e está aceito. Maravilha, e o telefone para a show, Zé Carlos? Código 19 3546 3030 997595800 Tem banda também? Temos. Maravilha, está aí você prefeitão, ô prefeitão, ô secretário de cultura, está aí um show, música bacana, Zé Carlos e Jotabim, para levar para o seu evento, para a sua festa da música sertaneja. Canta em rodeio? Sim. Se estiver na velório, canta também? Também, falou que tem um ouvindo, a gente está cantando. Está cantando. Faz o seguinte, vocês vão cantar a última para a gente, quero agradecer então mais uma vez, e deixo o microfone à disposição para você mandar seus agradecimentos, fique à vontade. A gente quer agradecer a você, a Deus primeiramente, depois a você pelo convite, o pessoal da cultura lá de Cordeirópolis, que patrocinou e com eles que a gente conseguiu vir. E um abraço a todos os nossos amigos e fãs de Cordeirópolis, do estado de São Paulo e do Brasil, porque esse programa passa no Brasil todo, então todo mundo aí, um grande abraço, um beijo no coração a todos vocês. Zé Carlos, o microfone à sua disposição para mandar suas recomendações finais, fique à vontade. Para você também, Elton, muito sucesso, tá? E parabéns por essa iniciativa, por esse programa maravilhoso, pela TV, pela produção, e muito obrigado por tudo também. Faço minhas palavras dele. Maravilha. Gente, Zé Carlos e Jotabim, não vão embora não, sem cantar a última moda não. E agora, e o modão? Essa música é uma composição minha, né, que eu fiz ela em 89, que a gente lançou nesse disco, é uma música católica, que fala da nossa mãe lá do céu, chama Rainha do Céu. É uma oração. Uma oração cantada com Zé Carlos e Jotabim, aqui no programa Viola do Brasil, Rainha do Céu. Na solidão, ela sempre é a companhia, na incerteza ela sempre ao certo conduz. No medo, ela sempre nos dá coragem, na escuridão, ela sempre é a luz. Na fruste, ela sempre é o alívio. No abandono, ela sempre é a adoção. Na fúria, ela sempre é a brisa mansa, que vem pousando e acalma o coração. Na falta de fé, ela sempre é a esperança. Na falta de amor, ela sempre nos ama demais. Na agulha, ela sempre mostra o caminho, que nos conduz para o céu, o reino da paz. Maria de Deus, rainha do céu, não deixe a minha vida vagando ao léu. Maria de Deus, por favor me conduz, e mostre o carinho certo que leva a Jesus. Na falta de fé, ela sempre é a esperança. Maria de Deus, rainha do céu, não deixe a minha vida vagando ao léu. Maria de Deus, rainha do céu, não deixe a minha vida vagando ao léu. Maria de Deus, por favor me conduz, e mostre o caminho certo que leva a Jesus. Maria de Deus, rainha do céu, não deixe a minha vida vagando ao léu. Maria de Deus, rainha do céu, não deixe a minha vida vagando ao léu. Maria de Deus, por favor me conduz, e mostre o caminho certo que leva a Jesus. E mostre o caminho certo que leva a Jesus. E mostre o caminho certo que leva a Jesus. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material. GravaMusic arroba gmail.com ou ligue 35 3291 3378. E mostre o caminho certo que leva a Jesus. Estamos de volta com o programa Viola do Brasil. Eu, Elton Reis de Carvalho, você do lado daí, acompanhando o programa de hoje, que está um coco da Bahia. Um abraço pessoal da Bahia, que acompanha o Viola do Brasil pelo tvgrava.com ou pelo Facebook. Gente, agora tem um momento bacana do programa, é o momento do Padre Éder, é um momento especial, um momento palavras de fé. Olá, queridos amigos que acompanham o programa Viola do Brasil. Eu sou o Padre Éder e novamente com vocês fazemos o momento palavras de fé. E hoje eu quero falar sobre o sacramento da reconciliação. Nós estamos no tempo da quaresma e a igreja incentiva cada cristão católico que participe, em função da Páscoa, do sacramento da reconciliação. Gente, por muito tempo esse sacramento foi chamado de confissão. Porém, a meu ver, é melhor falar de reconciliação ao invés de confissão. Por quê? Porque o que acontece quando uma pessoa se confessa não é uma simples confissão, é uma reconciliação dela com Deus, dela com os outros e dela consigo mesmo. Então, a confissão, gente, ou melhor, a reconciliação, ela tem uma função de religar a nossa vida com Deus, com os outros e conosco mesmo. Muita gente pensa, por que confessar com o Padre se ele é ser humano? Veja bem, no ensinamento sacramental da igreja, nós acreditamos que Jesus nos santifica através dos sacramentos. Os sacramentos são essas celebrações visíveis, através de símbolos, através de pessoas, que são os ministros ordenados, e através dos sacramentos, Jesus nos santifica. Então, a santificação que Jesus nos faz, ela não é abstrata, só por palavras, mas ela é concreta, através dos sacramentos. Dentro dos sacramentos, nós temos o pão consagrado, temos a presença concreta do sacerdote, temos a água. Então, tudo isso são elementos dos sacramentos pelos quais Jesus nos santifica. No caso da reconciliação, através da pessoa concreta do sacerdote, Jesus nos reconcilia com Deus, com as pessoas que nós precisamos perdoar ou pedir perdão, e conosco mesmo. Então, você, cristão católico que me acompanha nessa quaresma, pense nisso. Eu preciso de reconciliação. Não no sentido moralista, mas no sentido de que todos precisamos religar, religar com aquelas pessoas que nós desapontamos, que a gente precisa pedir perdão, religar com Deus, que de repente faz tempo que a gente não procura, ou religar conosco mesmo, com aquelas coisas bonitas que estão dentro da gente, e que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, procure um padre, procure a sua comunidade, na quaresma sempre tenha os mutirões de confissão, e faça a sua reconciliação. Reconcilie com Deus, consigo mesmo e com os outros. Isso vai fazer um bem enorme para a sua vida e vai construí-la por demais. Essa é a minha mensagem a você sobre o sacramento da reconciliação. Obrigado pela atenção e receba a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic.gmail.com ou ligue 3532913378. E aí Abertura Este foi o nosso programa Viola do Brasil Quero mandar um abraço apertado Para você que toda semana Acompanha a nossa programação Quero explicar para você uma coisa bem bacana O Viola do Brasil roda em Limeira Pela TV Limeira Uma cidade maravilhosa Mais de 300 mil habitantes E aquela região inteirinha de Limeira Acompanha o Viola do Brasil pela TV Limeira Em Corderópolis, pela TV Corde TV Corde é canal aberto É TV web É rádio Sistema da TV Corderópolis E temos ainda a TV Veracruz TV Veracruz, rádio e TV Na região de Araras Ali de Sertãozinho Nós temos a parceria com a TV do Canal 9 Que é a TV Excelsior Lá também você assiste o Viola do Brasil E se você não nos encontra nessas emissoras Entra na tvgrava.com Vai no Facebook Digita lá TV Grava Do lado esquerdo Na página da TV Grava Lá embaixo TV online Você vai também assistir o Viola do Brasil Sem contar que a gente está também no Youtube Gente Viola do Brasil no Youtube Você tem vários locais Vários canais Para assistir o Viola do Brasil Eu preciso ir Porque semana que vem Eu vou voltar com mais modão Com mais duplas bacanas Aqui no Viola do Brasil Ó Um beijão Para quem é de beijo Um abraço Para quem é de abraço Programa Viola do Brasil Eu vou encerrar Deixando cantando Para a gente aqui Eles que gravaram conosco Lá na Fazendinha em Campo Gerais A dupla Jair e Osmar Gente Tchau Até semana que vem Canta aí Jair e Osmar Tchau, tchau gente O touro já tá no brete O rodeio vai começar A Railux é o prêmio do primeiro lugar Manda abrir a porteira Joga seu chapéu pra cima Prepare seu coração E agora é só adrenalina Se quiser ser campeão Tem que ter força no braço Pra construir sua história Tem que parar o boi na espora Pra depois correr pro abraço Pra construir sua história Tem que parar o boi na espora Pra depois correr pro abraço Em apenas oito segundos Pode ser o campeão Mas tem que contar com a sorte Nessa competição O touro quer derrubar A pião não pode cair Vai ser grande a disputa Se você vencer a luta A Railux tem que vir Vai ser grande a disputa Se você vencer a luta A Railux tem que vir A Railux é o prêmio Do primeiro lugar Por isso nessa montaria Você tem que caprichar Segura firme calvão Mostra que é um bom leão Para o bicho na espora Desafio é esse vagão Desafio é esse vagão O touro pula roubando Na saída da porquê E seu peão vacilar Logo vai comer poeira Boa parte dos calvões Acabam beijando o chão Tem os seus sonhos Tem os seus sonhos frustrados A Railux é o prêmio A Railux é o prêmio Você tem que caprichar Segura firme calvão Mostra que é um bom leão Para o bicho na espora Desafio é esse vagão A Railux é esse vagão A Railux é esse vagão OOTO A Railux A Railux é o prêmio A Railuxê A Railux A Railux é esse vagão Sem År A Railux l лиш gibi Segura firme calvin Depois tem while A Railux é o prêmio Obrigado.